O que é isso? Não, cancela, ó, até o Caimão quebrou o tripé aqui. Nossa, eu botei. Ah, ele bota com a espidela. Amiga, tem tudo a ver com os dozes. Não tem nada a ver, tô com essa obscena no meu microfone que eu canto música da paz, Jesus Cristo. Opa, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui com... Jean-Luc. Do canal. O Jean-Luc. A presente, você. O Jean-Luc. Eu falei 20 vezes lá no meu canal. Até eu coloquei um tecido pra combinar, coloquei um fundo ali, rosa. Amiga, tá muito conceito, uma coisa meio Tumblr, meio conceito, olha. Pois é, meio amor. Não tem nada a ver com esse vídeo, na verdade. Não tem nada a ver. Hoje a gente comprou doces, doces que você traz no seu canal, eu trago no meu canal. Eu falei, por que não comer doces juntos, então? Então compramos doces polêmicos, mais de 18 aqui da loja. Que eu não vou mostrar o nome, porque eles não fizeram patrocinado. Inclusive, que absurdo. Absurdo. E áreas de visualizações, evite comendo doce, o povo faz isso. Exato, e eu pedi só doce de graça, não pedi nem dinheiro, e eles recusaram. Tive que comprar, então vamos processar essa loja, tá? Foi pra falar mal. Esses são doces o quê? Explica pra gente, Jean. São doces mais de 18, ou seja, são doces um pouco pesados. Que tem um duplo sentido, uma conotação. Não, não tem tanto sentido, tem um sentido bem claro. A maldade tá na sua cabeça. Tudo que você vê a partir de agora é a sua cabeça. Não condiz com que a gente apoie o pen. E tem aqui a mão, esse aqui. Peguei algo redondo, estranhamente. O que você acharia que é? Uma coisa redonda? Uhum. Um seio. Um seio. Meu Deus! Um seio com uma grande mamila. Nossa, que mamilo gigante pontudo. Vocês estão vendo? Literalmente quase quebrando o plástico aqui. Ai, olha o rato passando. Eu achei conceitual. Foi só a gente falar em teta que o rato veio voando. Essa teta, esse é o primeiro doce. Vocês conseguem ver? Tá focando? Foca ou não foca? Deixa eu ver se você com a teta foca. Sim. Acho que nós serão para o outro. Nossa, que inferno. Não é possível. Pera aí. Você consegue ver a teta? Vê. Bate a teta na cara deles, amiga. Eu falei. Eu mostro a outra. Não, essa é natural. Essa é de falsa. Nossa, amiga, caríssimo esse doce. Foi quase 29. A gente valoriza. 5 dólares. 30 reais a merda. Por que as pessoas não conseguem ver? Elas vão achar que a gente está mentindo. Por que que não está mentindo? 4,99. Parece um cérebro. Como assim? Olha o cérebro. Tudo amassagado. Nossa, ele tem as dobras cerebrais. Olha isso. O meu cérebro... Meu cérebro. Meu cérebro não tem nómica. Nem o mesmo. Eu não sei. A teta de vocês tem umas dobras, sim? Gente. Mas você tem umas dobras na teta? Não, amiga. Só que porra. Nossa, eles amarraram o negócio de um jeito. Pega a faca lá. Não é possível. Tá, tá, tá. Eu não vou agora comer com essa baba. Nossa. Adeus, gente. Acabou o vídeo. Acabou todo o tempo. Aqui, ó. Cartão cheio. Jesus Cristo, amigui. E aí? Agora aí. Ele não conseguiria abrir um sutiã, claramente. Ok? Ó. Temos uma teta no palito. Mostra bem ali, que é muito bonita essa teta. É muito bonita. Meu Deus. Amigo, fica do lado. Olha ali. Meu Deus, parece muito você. Sua cara com cabelo rosa. Amigo, é uma teta de idosa. Olha só. É, que você não sabe. É normal. Nossa, que estranho de tocar no bico dos outros. Por que eu não arranco um mamilo com dente? Faça você. Essa é a sua grande oportunidade. Vamos lá. Vai, venha mais perto. Aqui, as pessoas querem ver com detalhes. Aqui. Pô, amiga, daqui a pouco eu vou botar lá dentro. Vai. Que coisa estranha. Eu tô segurando a teta no palito quando você come um mamilo de alguém que a gente não conhece. Ai, que do... Ai, que mole. Ai, que mole. Nossa, amiga, eu não quero. É muito mole. Como assim mole? Ele parece que é pressionante. Não, mas olha a textura. Morde. É molíssimo. Nossa. Ai, tá me dando negócio. Tá me dando dor na teta. Não sei. De imaginar. Morde. Morde tudo. Você que tem o dente de verdade. Você que morde. Perdura a merda. Olha, eu concreto isso aqui. Olha isso. Era você que tava jogando a moleza. É que o mamilo é mole, mas aqui é duro. Teta antidentes. O que que é? Você acabou de morder um pirulito. Nossa, amiga, tá nojento isso aqui. Tá, tá nojento. Tá nojento porque você babou. O sabor não é legal. É do que? Ai, muito doce. Não sei. Ai, para de frescura. Amiga, é ruim. Tenta normal, ó. Nossa, é muito ruim isso. Essa merda foi 30 reais. Isso não foi 30 reais. Foi, amiga. 5 dólares é 30 reais. 5, 10, 15, 20, 25. 25 reais. Não, a gente vai ter que gostar disso aqui à força. Um pouquinho mais. Ok, eu não gostei desse aqui. Isso vai quebrar os dentes. Não me gostei. É uma merda isso. É isso que eu comprei para você. É assim que você trata os presentes que eu vou te dar? O de... Nossa, agora você foi presidente. Achei. Que... Na dúvida se isso deveria ser pornô, um ASMR. O que que é? Uhul. Uhul. Eu consigo me ver acordando de madrugada vendo a sua... Sai, para! Que porra, meu! Uhul. Nossa, adeus. Eu estou deixando meu próprio canal. Agora a gente tem uma experiência bacana. Os dois gostam. Assim, já chegando bem polêmico. Que estranho. Meu Deus. Segurar isso em público. Segura. Eu te dei uma laringada. Nossa, ele deu um piruz nada na cara. Não, não em câmera lenta. Por favor. Estou fazendo desespero. Mais, desculpa. Vamos ver até que cor você consegue. Assim, está tudo na sua mente. Poderia ser um grande picolé de sorvete. Várias coisas. Mas agora aqui na ponta. Mostra a pontinha. Está vendo que tem uma bolinha branca bem na pontinha? Eu acho que é leite condensado. Com certeza. Não acha? Você tem certeza que eu não quero começar? Não, não. Não quero. Fico à vontade. Eu comecei pelas mamicas. Agora é você. Não, mas você consegue perceber? É que não dá para ver de perto. Mas, ó. Ele tem o formato aqui. Os desenhos. Você está vendo? Acho que está todo mundo vendo bem claramente. É isso aí. Não tem como as pessoas não perem maldade. Não, amiga. É só um formato, gente. É um doce. É um doce. Vai quebrar todos os meus dentes. Até os que eu não tenho. Até os debaixo do debaixo da lenta. Ai, gente, que horrível. Eu não sei o que fazer. Você cheirou ele. Eu não entendi o que você cheirou. Você acha que era um cheiro diferente? É o que eu... É o que eu... É o que eu... Vai. Estou fazendo mal. Esse é bom, gente. Eu gostei. Eu não quero jogar fora. Eu sinto que eu prefiro um maior. Um menor. Um menor. Até em menor. Uma coisa mais tímida. Abre. Eu estou muito preciosa hoje. Você joga meu pinto. Sim. Não. Não. Esse mini é melhor. Explodiu, gente. Explodiu. Não deu ponto ao tamanho. Eu estava muito estragado. Olha. É, mas olha isso. O que aconteceu? Quem mordeu? Foi você? Não, amiga. Não sei. Acho que foi no saco que destruiu. Eu não mordei nada. Olha. Entra. Ai, que coisa estranha. Nossa, amiga. Que coisa. Achei fashion. Achei conceito. Ok. Esse aqui eu gosto. Eu acho mais intenso. Amiga, isso aí você consegue quebrar o dente, não? Talvez. Olha, ele é branquinho por dentro. Ah, que conceitual. Mas é o mesmo sabor desse. É o mesmo sabor? Ah. Muito bom. O que mais temos? Não sei. Vê aí. Isso. Band-Aids. Não tem absolutamente nada a ver com nada, mas... Claro que tem, amiga. O que? É mais de 18. Ferida é uma coisa mais de 18. Você se machucar, entendeu? É uma coisa profunda. Entendi. Entendeu? Profundidade. Machucados do amor. Tem vários sabores de diferentes band-ages e eles são moles. Ai, que horrível! Não tem nada a ver com band-ages isso aqui. Nossa, que mentira. É um monte de quadrado. É só apenas quadrados. Gente, eles vendem... Nossa, achei uma falsidade. Olha isso. Você acha que isso é band-age? Nossa, tá ridículo isso. Olha isso. Eles acham que colocar dois furos... É um band-age? É. Não, foi ridículo isso aqui. Não, isso foi uma grande... Eu devolveria uma propaganda enganosa. Isso foi uma propaganda enganosa. Só tem um amarelo, um negócio mais de amarelo, ó. Não souberam nem contar na contagem. Amarelo e vermelho. Vamos ver quem é o pior. Vamos ver quem é o pior. Batalha, batalha de band-age. Olha, eu vou colocar aqui como se eu tivesse uma pequena ferida. Vou colocar aqui no meu coração. Ele cola mesmo. Amiga, eu acho que ele imprime um band-age. Olha só. É, né? Agora vem, vem. É bonito? É bonito? É gostoso? Qual é a sensação? Ai, pode fazer... Nossa, gente! É gosto de cera. Eu já comi de cera igualzinho. Será que não é pra comer? Amiga, eu tô achando que não é. Será que é pra desenhar? É pra pagar. Será que não é pra pagar? Não. Não. Sabe o que é? É gosto de cera. Sabe quando você come a vela depois de ela virar cera? É, meu Deus. Eu fiz isso, amiga. A pior boca da minha... Ainda tem doce. É verdade. Não tem uma vela isso aqui. Cara, eu tenho plana consciência de que isso aqui não é pra comer. Amiga, isso não tem gosto de nada. Eu tenho certeza. Cadê o... Gummies. Não, tá escrito gummies, amigo, aqui, ó. Gummies. Porra, mentira. Fruit flavor. Mentira. É a fruta apodrecida, né? Estão zelado. Fim, que não é o que aconteceu. A gente se lambera. Não, mas aquele é meio gosto mesmo. Você escolhe o próximo. Vai, enfia cá. Vai logo. Calma. Funworks. Ai, que legal. Esse aqui é tipo, você escreve alguma coisa nesse papel e aí você pode comer o papel e o que tem e a caneta. Por que isso tá nesse vídeo? Mas era um vídeo mais de 18? Ok. Amiga, você escreve. Escrever é pra maiores de 18. Isso. A gente decidiu. Escreve coisas. Eu não sei porque eu peguei isso, na verdade. Amiga, esse parece bem gostosinho, tá? Porque essas canetas que soltam sabor, elas são bem gostosas. Elas devem ser meio açudinhas, né? Tá bom, vamos testar. Esse deve ser bom. Mas eu achei interessante o conceito. A gente pode desenhar uma coisa mais de 18, né? Exato. Acho que esse é o conceito. No papel, com o negócio. Mas se eu comer a caneta e o papel, ninguém me mexe muito bem. Ai, não sei. A gente pode. Já me arromba isso aí. Negócio horrível, gente. Gente, não consegue abrir. Eu não vi. Abre com dente. Eu acho que o seu sangue do seu dente é super potente. Olha aqui. É aqui. Ai, que gracinha. Parece esponja. Isso também não é de comer. É meio papeloso, assim. Vocês conseguem ver. Bem nojão. É, eu não sei. Parece papelão mesmo. Ele é papelão. Ele é meio transparente. Olha isso. Tem alguns que estão meio comidos aqui. De rato. Quer ficar com rosa ou com amarelo? Pode ser amarelo. Tá. Rosa. Nossa, amiga. Pega o inteiro, pelo menos, né? O mínimo. Ai, comida com você. Ai, é da minha paleta. Ai, que bonitinho. Vou escrever uma coisa bem bonita e romântica pra você. Que nojo. A textura é muito estranha. Eu nunca consegui ver o meu coração. Você tem nojo? A textura é bem estranha. Fala mais. Uma textura molenga. Esse aqui é o Lucas. Oh. O Lucas molenga. Oh, meu namorado. Ah. Ele tá babando. Vai, olha o Lucas. Será que é pra comer mesmo o papel? Ou é só isso? Não é porque é. A gente não leva as instruções, né? Amiga, não engole isso. Calma, a gente não leu. Tá louco? Você engoliu? Amiga, engoliu. É um gosto horrível. Olha. É uma seta do amor. Nossa, é uma faca no coração, né? Isso não é uma seta. Você não esquece. Essa é a outra parte da seta. Tudo bem, tudo bem. A gente entende como conteúdo inapropriado. Amiga, come os dois como um sanduichinho. Assim, ó. Ai, não. Pronto, tá. Você come os dois. Porque você tem que testar. Esse negócio pinga em tudo quanto é lugar, né? É, pinga. É, pinga. Segura esse negócio aqui. Vai. Enfia tudo na boca, amiga. Isso tem um gosto de... Isso é horrível. Isso é papel, amigo. Eu tenho certeza que isso é papel. Isso não é comestível. Isso não é papel? Mas ele tem um gostinho de morango. Sabe aquela caneta? Olha isso. É papel. Isso tem gosto de pochite. Eu já comi pochite. Caraca. Eu já comi. Eu comia papel. É exatamente o mesmo sabor. Como é que eles sabem? É o mesmo sabor. Como é que eles produziram o mesmo sabor? Olha só. Mas não tem um gostinho de morango? Será que é da caneta? É da caneta. Com certeza. Inclusive, a caneta é muito boa. A caneta é um pouquinho mais gostosa mesmo. Realmente. Eu vou provar. Não é possível. Será que esse papel não vai te comer? É horrível. Ele cola a boca, esse papel. Aham. Ninguém sabe ter diarreia. Nossa, tudo bem. Faz parte. Toma. Um pouquinho mais um shot desse. Ele é muito bom. Ele é meio acidinho. Sabe aquela minhoquinha líquida? Pois bem, ela tá... Nossa. Não é muito bom. Não. Não, mas é que deu aquele negócio. Eu tô no melhor da vez. Não, mas eu achei que os outros aqui deu aquele negócio na boca, sabe? Não sei. O que que temos aqui? Meu Deus do céu. O que é isso, gente? Eu tô com medo de trazer esse. Eu acho que vai desmonetizar nesse. Ok. Esse aqui é o... Gemi Sutra. Tem várias posições de bonecas. Yoga. É isso, gente. Escolher o... Ah, eu aposto que vai ser horrível esse negócio. Quer ver? Nossa, amiga, vem um pack. O que você tá fazendo? Eu tô pensando. Você vê que posição é essa? Um abraço. Amiga, não é um abraço. Tá uma posição errada. Você tem que virar. Não, é um abraço aqui. As pessoas tão se abraçando. E... E... Amando. Uma dentro da outra, entendi. Uma dentro da outra. É o amor interno. O meu é... Ai, elas também tão se abraçando. Será que é o mesmo? Eu acho que é. É o mesmo? Que fofo de criatividade. Eu pensei que eram várias posições. Mas deve ter outras. Não é possível. A gente pegou os dois verdes. O pior sabor. Porra, Duda. Tem dor de pepino. O pior é que eu achei pepino. Não tem. Eu tô louca. Não sei se colar. Fico horrível. Nossa, gente. Achei... Ai, achei horrível. Meu Deus. Pega o lixo, rápido. Coisa horrível. Meu Deus, tem três pessoas nesse. Como assim? Não, isso não é uma pessoa. Amiga, isso é o órgão. Amiga, isso é o órgão. Ele tá deitado e ela tá fazendo uma massagem cardíaca nele. Pra ele voltar a viver. E esse aqui? Parece que tá andando de moto. Não parece? Olha, ele tá andando muito rápido, gente. Esse aqui, ó. 400 por hora, é uma pena. Muito rápido. É horrível. É a pior qualidade de grano que eu já comi. Amiga. E eles fizeram isso com a bunda. Tava um gosto de horrível isso aqui. Nossa. Não tem sabor. Não, aquele ali tinha gosto de pepino mesmo. Esse aqui não tem gosto de nada. Eu também nada. Eu encontrei umas areia aqui. Caiu no chão? Você lembra de cair no chão? Eu não lembro. Deve ter caído. Ai! Gente, eu não sei. Ai, eu não sei o que é no pescoço. Taques, na verdade. Taques pro lixo. Taques pro lixo. Pega aí. Pessoal, esse aqui é o taques. Na verdade, são os salgadinhos mais famosos aqui nos Estados Unidos. E aí a gente pegou eles porque é fogo. Tá vendo aqui, ó. Tá pegando fogo na embalagem. Então a gente, né, na vibe da sintonia. Do foguinho. Do fogo. Tudo tem a ver com esse vídeo. Vocês estão sentindo? Nada tem mais a ver com nada. Nada. Mas a gente tá tentando explorar o conceito. Abre. Nossa, amiga, não é possível. Quem tá pegando meus dedos? Nossa, mas seu dente é tipo uma faca, né? Ele abre tudo. Olha isso. Taques, taques. Olha. Que utilidade. Isso poderia ser uma profissão. Ok. O que é isso? É uma ótimíssima pergunta. É um pirulito que você chucha no fogo. Mas o que esperar disso? É doce ou salgada? Não, passa a mínima. Fuego. Fuego. Falei a sorte de um jantar de cachorro quando sai, sabe? Três, dois... Por que a gente tá fazendo um brinde de... Por que a gente tá fazendo um brinde? Com essa brinde. Às vezes a gente sabe como sério pra funcionar, né? É uma coisa um mistério pra humanidade. Vai, mais três e... Que porra! Essa! Isso não pode ser que alguém comprou isso por ingenuidade. Eu duvido de você não beber tudo. Vai, no três, dois, você não faz. Você também. Água. Tem gosto de ração. Só isso de água tem que tomar no cu. E aí você bebe lento. Sai daqui. É literalmente a pior coisa que eu já comi. Amiga, isso aqui é pra cachorro, com certeza. Isso eu tenho certeza que é. É tipo, tem gosto de comida de ração de animal. De... Não é nem... Amiga, isso é pra cachorro. Isso é pra cavalo. A gente deveria ter comido isso. Isso tem gosto de cavalo. Tipo, é aquele feno que come, sabe? É tipo, um feno apimentado. Ok, esse aqui declara todo... Amiga, não tô cria a boca, vai. Esse aqui declara todo o meu amor pra você. Geana, nossa amizade. Best friend forever. Amiga, pra você também. Ah, né? Ó, e pra todos vocês. Aquele antigozinho do nada que você te dá todo mundo. É isso. Tá saindo. Tá nascendo. Vai lá no vácuo. Olha isso. Mas quantas camadas a mais precisa passar? Você consegue, seu dente consegue. Nossa, nem seu dente tá conseguindo. Nossa, nem meu dente. Gente, o que que é isso? Porra, botaram o negócio a vácuo, gente. Aqui, você quer um páscoo de vácuo. Não, parece... É um doce que você quer comer, porra. Que inferno. Talvez esse não é o intuito. Talvez é só pra te mandar tomar no cu mesmo. Amiga, eu realmente acho que é isso. Eu acho que é isso. Porque não tá abrindo. Ai, tá nascendo. Tá nascendo, gente. Gras momentos do parto. Rompendo a bolsa. Rompendo... Porra, essa bolsa aqui também? É. Olha... Ai, boa sorte. Boa sorte. Eu tenho que dizer... Olha só que dedo gordo. São só palavras. O que eu sinto não mudará. Tá horrível. Olha isso. Vocês conseguem ver? É um dedo todo enrugado. Em todos os lados. Tipo assim... Claramente, passou horas no banho. Ó, eu cortei a unha. Pronto. Agora eu só tenho meio dedo. Ah, mas eu cortei a parte pontuda. É bom? É bom. É igual todos os perlitos, na verdade. O meu bem que eu acho é bom, sério. Você quebrou. Você quebrou. Eu vou levar aqui, ó. Preso. Tem esse aqui. Eu consegui comprar uma arma na loja de doces. Olha só. Ai, é pra espirrar a bebida na guela dos outros. Acho interessante aqui, ó. Como vocês podem ver... Ó. Eu não consigo ver o passo a passo. Você coloca a bebida, joga ela dentro da arma e joga e dá um tiro nas pessoas. É isso? Vamos fazer isso. Nossa, amiga, você pode me dar um tiro de água agora, que eu tô com a guela seca por causa daquele salgado que parece comida de cachorro. Olha, consegui abrir com medo. Olha, amiga. Obrigada. Vem pra cá, esse... E você é isso aqui de água? Eu não tô entendendo. Acho que é. Tequila. Tequila. Tequila, brincadeira. Vou botar água em... Água. É. Ou tequila. Fica assim aberto? Não. Aí você vem, fecha, parte... Isso é a bala. Entendeu? Ah. Uma super bala. Tá preparada? Ah, mas eu acho que não pode estar tão perto. Tá. Abre a boca. Que melhora! Eu também nem eu sabia que, pô, foi parar no vizinho. O shot deu uma vez eu morrer por cara. O shot deu uma vez eu morrer por cara. Gente, eu dei uma afastada aqui no Zoom pra vocês poderem tentar ver o efeito do negócio entrando na boca. Vamos tentar. Amigo. Eu só tô morrendo de medo. Tentar. Tá preparada? Tô morrendo de medo de tomar um tiro. Eu tô com medo da minha TV quebrava. Foda de você, eu não quero que minha TV fique. Vai, 3, 2, 1. Pera, pera. Tem uma bala na boca. Gente, a gente já passou o dia, tem que faz tempo. Vamos? Pera, tá tendo uma bala dura até agora na minha goela. Abra a boca com vontade? Vai. Ali. Melhor que eu vou mostrar no final. Ah, o que é meu filho? Que porra foi essa? Você não tomou a bala o suficiente? Nossa, ele vai pifar tudo, meu Deus. Vai, não, vai, não, vai, não, vai descer um pouquinho. Nossa, eu tô com... Olha, olha. Tá caro e viva. O que aconteceu? Eu errei tudo. Tá doendo muito. Ai, dói muito. Só pensei nisso o vídeo inteiro. Tipo, porra, esses doces. Eu errei demais a minha unha. Tipo, ela tá carne viva. Vocês conseguem ver. Meu dedo tá muito carne viva. Olha isso. Esse aqui é uma comida. Um docinho de Jack Daniels. Jack Daniels é aquele whisky. Eles nem pediram o nosso... Nessa RG, não pediram não. Nessa RG, não pediram não, né? Isso poderia ser legal, porque a gente tem cara de criança. Nossa, um monte de noce feia. Nossa, que horrível. Tipo assim, parece um monte de mini órgãos. Vocês conseguem ver? Nossa, isso tá horroroso ainda. Tá horrível. Nossa, dá pra ficar bem maluco fácil com isso. Nossa, é bem forte o gosto de whisky. Mas hoje é bom. É como se fosse aquelas castanhas doces. Só que é uma castanha doce com gostinho de... Bebilhão. De whisky. Eu odeio whisky, mas é bem gostinho. Nossa, é bem bom. Nossa, é bom. Nossa, é muito bom mesmo. É muito bom. Nossa, é isso. É um cigarro? É um cigarro Marlboro, do Kings. Kings Candy. Eu acho que eu tenho a impressão que eu já provei esse cigarro aqui no canal. Mas... Nunca é tarde pra recomeçar, né? Pequenos cigarros. Meu Deus, parece mesmo cigarro. Minha, igual um cigarro. Olha isso, mas não tem a parte vermelha. Mas é pra comer? É pra fazer o quê? É só pra fingir. Não, mas é pra comer. Com certeza, né? Tem gosto de menta. Não, não. É o gosto que as pessoas sentem quando elas comem a bala depois de fumar. Não que eu tenha fumado já na minha vida, mas você não sente. Que tipo, é a que a gente conhece, tipo, o cigarro? Hum, meio... Que passa sempre pra disfarçar o gosto, o sujeiro. Hum, hum. Bem foicei com isso, né? É, a Reza se entregou bastante com essa frase. Não, eu nunca fumei. Mas eu tenho certeza que é isso. Hum. Eu não sente. Amiga, tem um dente meu caindo. Eu não com certeza. E foi assim que ele removeu o siso dele. Hum. Hum. Segura uma competição do nada? Hum. Uma Maria Braga. Muito obrigada por assistir aqui com a gente. Se você pensou em alguma coisa maligna, não é culpa nossa. A gente fez o nosso trabalho aqui com profissionalismo. Então é isso. Um grande beijo pra vocês. Até mais. Te vejo em breve, hein? Tchau. Tchau. E aí, amiga? Começou a gravar agora. Não, amiga, você tá zoando. Não, pelo amor de Jesus Cristo. Vai ter que comer tudo de novo. Você acabou de perder 300 reais. Não é possível. Amiga, sim. Vai ter que comer tudo de novo. Nossa, amiga, não vou. Tem coisa aqui que não dá pra comer. Não, desculpa. Não vou comer. Não, a gente vai ter que comer tudo de novo. Nossa, amiga, então tá. Vamos começar de novo. Não tô acreditando nessa merda. Tem umas coisas horríveis aqui. Não, amiga. É isso. Amiga, porque... A gente vai dar e fazer de novo. Tá bom? Cara, bota a play, então. Enfim. Opa! Tudo bem com vocês? Amiga, sua cara. Amiga, sério. Não tá ligado. Não tá ligado. Eu tô falando sério. Eu tô muito fodeada. Você tá falando sério. Você tá ligado nem um por um. Eu tô sem energia. Eu vou onde eu tô se rompendo. Amiga, já tá zoando. Não. Do lado baixo, pode começar por isso. Meio deitado. Pinto mediano não é bem-vindo aqui. Ou é extra large ou é muito pequeno.